Bom dia pessoal, bom dia a todos. Gente, vocês não compraram o carro ainda? Dá tempo de comprar ainda antes do carnaval, esse sábado vamos estar de plantão até as 13 horas com ofertas imperdíveis, seu cadastro aprovado na hora, então vem pra cá conferir as ofertas que você vai sair daqui muito satisfeito. Vamos começar a mostrar algumas de nossas ofertas. Olha esse saveiro, é uma Cross 2014, único dono, top de linha, com banco de couro, som no volante, Airbag, ABS, esse carro zero gente, ele está por R$ 62 mil e não tem a prontrega, aqui na Limpecar você vai levar ele por R$ 47.500, é muito barato, 2014, único dono, tem também BMW 98, você que procura um carro diferenciado, isso é uma relíquia, já é carro pra guardar pra colecionador, impecável, preço dela R$ 21.500, tem também Fusion 2010, esse é um 2.5, top de linha, banco de couro, câmbio automático, um carrão, 4 pneus novos, impecável esse carro, preço dele R$ 47.900, tem Corsa 2011 também, 1.4 premium, completasso, pra R$ 25.500,00. Gente, tem Cherokee também, essa é uma Cherokee Sport, toda preparada pra trilha, carro tem mais de R$ 20.000,00 em acessório de trilha, guincho, para-choque, snorkel, câmbio automático, preço dela R$ 35.000,00, tem Fusca também R$ 95.000,00, esse é pra colecionador, carro relíquia, tem Tiggo Cento, 2012, esse é um 1.4 Cult, único dono, com 30.000 km, preço dele R$ 38.500,00, tem Peugeot também, esse é um 2012, Tornard, é uma série especial esse Tornard, ele vem com banco de couro, roda de liga leve, farol masca negra, soleira nas portas, preço desse carro apenas R$ 26.500,00, C4 2013, exclusivo e automático, único dono com 30.000 km, preço dele R$ 49.900,00, tem Corolla 2009 também, XEI, esse é automático, com banco de couro, highbag ABS, esse carro tem 56.000 km, todas as revisões feitas na concessionária, impecável, não tem Corolla com essa quilometragem, R$ 2.900,00, 56.000 km, preço dele R$ 46.900,00, 2014, esse é um LT, porém ele tem todos os opcionais do LTZ, kit multimídia, bancos de couro, carro é top gente, tem R$ 17.000,00 a pena, preço dele R$ 72.900,00, tem também Nissan Frontier 2012, câmbio mecânico a diesel para R$ 74.900,00, pessoal tem Tucson também 2013, GLS automática com banco de couro, único dono, esse carro está na garantia até 2017, garantia de fábrica da Hyundai, preço dela R$ 56.500,00, tem carro para a família também em 7 lugares, essa é uma elegância automática, 2010 para R$ 38.900,00, 7 lugares, um excelente carro para a família, procure R$ 30,00, vai achar R$ 30,00 aqui também na loja 2010, de única dona, 47.000 km, está na garantia de fábrica até final do ano ainda, preço desse carro R$ 43.900,00, automático, automático com banco de couro, tem também J3, esse é um 2012, com banco de couro, airbag e ABS, completaço, apenas 50.000 km, preço desse carro R$ 26.900,00, bom pessoal, gostaram das ofertas? Vocês podem conferir todas elas pelo site, limpecarautomoveis.com.br ou ligue para o telefone que está aparecendo no vídeo, 3241 3030, esse sábado vamos estar de plantão até as 13 horas, lembrando, tem um carro de maior valor, quer pegar um carro de menor valor, aqui na Limpecar dá negócio, recebemos sua moto como parte de pagamento, parcelamos a entrada no cartão de crédito, seu crédito, seu cadastro é aprovado na hora, vem para cá que ainda dá tempo, você vai sair daqui de carro novo, vai sair daqui muito satisfeito, vou ficar aguardando vocês, muito obrigado!